Joga a mão pro ar, bora, bora lá Joga a mão pro ar, bora, bora lá Joga a mão pro ar, bora, bora lá E vamos, 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 vamos com xergia de cu Tem dia certo da semana que ela não envasa Vamos, 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 vamos com a pejuca Essa é a tardezinha, Aracaju Desengana, facilita Mete o pé, mete o pé, mete o pé